1ª LEITURA O SENHOR VOS AMOU E ESCOLHEU Leitura do Livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo, Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos, na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor Salmo responsorial O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Bendize, homem, a alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, homem, a alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou-os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exige em nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas roupas. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Segunda leitura Foi Deus quem nos amou primeiro. Leitura da primeira carta de São João Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio Dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o Seu Espírito e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor Evangelho Sou manso e humilde de coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.